E aí rapaziada, Coelho aqui, estou ao meu lado aqui, dá pra ver A bolota rapaziada, é bom mesmo Para com isso, que é isso Para com isso, pra quem? Porque eu tô, agora rapaziada, estou focado, vou emagrecer para ser um chamaria de mulher para esse canal Tá aí o meu legado Rapaziada, é o seguinte, vamos lá, cinema dos memes, aquele quadro onde você vai fazer o que? Você vai ver o melhor da internet, resumido E hoje a gente trouxe aqui muito conteúdo bom pra você, espero que você se divirta, pega tua janta Domingueira, começar a semana bem, então vamos lá meu amor, vamos nessa Desenvolveram aqui uma forma de como conversar com um fã de calor Fã de calor? Quem gosta de calor, mano Não, sem maldade, quem gosta de calor é quem não tem essa camada de gordura Mano, fala no p*** da Globo Como é que é isso? Já viu maluco, só vende groselha nessa p*** Só de groselha Não vende o Napoleão no ovo Não, não mano E o maluco escorrego no ovo, ficou famoso isso daqui, se liga Tá ligado? Tá lá jogando de boaça, mano Ele mandou, mano Eu assinei o Crunchyroll recentemente, eu tô assistindo muito anime Mano, calma, só te cortando rapidão Mano, esse cara parece o Monarque da Arábia Eita Da Arábia Monarque da Arábia, mano Mano, ele me lembrou um pouco de gema também, o cabelo é do gema, mano Monarque indiano, sei lá, cara Mas se liga, olha que anime Sem palavras pra ele, perdi as palavras A menina pula É anime de ginasta? Não Contou pro velório dela, mano Quê? Ela morreu, mano Não é possível Anime é sempre assim Aí você vai, ele entra num sonho que vão salvar ele Aí ele pode voltar à vida Tá assistindo que é anime, mano Todos os animes são assim De verdade Três passos de atenção Vejam só vocês Com apenas um clique Eu me torno este jacaré baitola Aqui, olha Costando a barriga É, tô tomada, tô tomada Não é possível Olha Ele pisca os olhos Quando eu pisco Mexa A arca Mexa a cabecinha Pra um lado e pro outro É o jacaré baitola Rapaziada Vocês são ligados no caso do morador de rua lá, né E aí ele gravou um vídeo falando Porque todo mundo tava achando ele de louco Mano, olha ele falando, mano Mano, esse cara, ele fala com poesia na boca, velho Mano, ele é bem formalzinho, né Tem um dele falando da guerra O cara é inteligente Esses bagos de um minuto de silêncio Eu sempre fico, mano Ansioizada Eu dou risada Você é aquele moleque que tá rezando na igreja, tá ligado? Ainda bem que você falou de rezar, a gente chegou aqui Você viu o último vídeo do Zóio? Será que ele terminou já? Eu assisti, eu assisti, mas não terminou Pra você que não tá ligado O Zóio, ele fez uma live lendo a Bíblia Pó, por sua vez, reparou o seu... Sete horas Não, na real, eu vou ser bem sincero Eu assisti até aqui Só que faltava muita página Eu não acho que ele terminou em 30 minutos, tá ligado? Ele nem leu Agora que eu tô vendo Cara Guilherme Ele leu só isso em 6 horas Mano, tá passando polícia agora Mano, sabe o que aconteceu? Não Mataram o pastel Ah, não, mano Logo ele Logo ele O caldo de cana foi socorrer O quê? Depois vamos ali comer Você não pode ir Comer pastel Mas acabou Pastel morreu O avô de vocês, o meu O meu avô não é esse não O pior que parece o meu avô, tá ligado? Ele também é uma estrela Mano, é igualzinho o pai do meu pai, mano Mano, caralho Espero que eu fale, eu conheço Eu tava lá, o Eduardo Memes ali foi f*** Mano, eu odeio esse tipo de Uber, cara Quantas pessoas? Só uma Dinheiro ou cartão? Dinheiro Tá trocado? Qual o valor? Ah, cara, cancela Quer me cadastrar no Bolsa Família? Mano, dá raiva, velho Dá ódio Ô, vai onde? O cara quer abrir uma empresa no seu nome, tá ligado? Então, mano Aí vai vir um monte de Uber agora falando Não, mas isso daí é porque o direito do consumidor Com essa recheada Arroz maluco Com farofa de bolo É o que teve na quarta do líder Nossa Maionese Salada de maionese Com bacon em cima Pão de alho Ah Ih, cara Mano, imagina Ele literalmente gemeu, mano Ah, mano Mano Mano, bebê tá Ele tá muito bem Ele tá na mansão Na moral O cara tem piscina, tem tudo, mano Olha o tamanho disso, cara Você sabia que em Jurassic Park a produção precisava passar um pano no T-Rex entre cada take Por causa da suadeira que ele tinha Isso porque era seu primeiro papel Direto do fóssil pra Hollywood, o bagulho é brabo, mano Não é possível, cara Ei, Milena, ficou com o Léo? Sim Mas foi só um selinho E aí, Léo, ficou com a Milena? Sim Barça, bagaceio É muito isso, né, mano? O c*** dela era assim Ela roncava demais E ela usou essa? Eu usou essa Na escola, mano Para nós Quebrando a coluna de forma tática Nossa, irmão Que coisa feia, mano Não, na moral Eu tô com dó do chão, mano João E é Prê Guiçoso Cioso Ah Pois nunca feitas Wolverine no Marvel vs Capcom Wolverine no especial Era muito bom, mano Eu sou Batman Em português Eu sou Batman Agora português de Portugal Eu sou Batman O cara, ele tirou algum tempo da vida dele pra aprender isso e ficou muito bom Ah, ele não é o... Isso daqui é palhosa? É, ela é palhosa, olha lá É onde a Bru falava que morava, tinha muita árvore e tal Ô, Bru Rio, ela falou que tinha um riozinho Ô, Bru, vem aqui Isso não é seu tio E eu falei que lá era quebrada Ah, sim, sim É lá, é lá É, atravessando a rua Foi como você veio, né Ele que te ensinou É que palhosa é, tipo Tem uma rua principal Que de um lado tem as casas que vai pro rio E do outro é a cidade, entendeu Tu atravessava a rua Era literalmente as casinhas Você tá ligado que isso deve me dar, né Não é em palhosa, não 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 Mano, é você usando calcinha as bolinhas pro lado Você tá ligado? Rapaziada, ontem eu tava olhando e tipo 92% do canal é homem Por que será? Passa Vai, filha da Sai, tu tá com cara Eu não sei qual é a brisa, os cachorros ficam dando bundada assim O pior é que eu queria colocar esse bagulho aí O quê? Essa é prótese capilar Mas eu queria colocar só pra... Só pra ver Ah, eu vou ser de cabelo Faz tempo que eu não vejo, tá ligado? Ah, ele tem o bigode calvo, mano O pior é que aqui ainda recebe o arzinho, tá ligado? É onde é mais umidificado É o mais fácil de crescer Cara, eu não acredito Muito bom, mano Tá, o Felipe Neto, ele tá numa crise de solteiro, então... Não, é porque ele bateu 15 milhões, ó Não, é que é a crise de solteiro, mano Esses dias ele postou, vou ler pra você Estou de cueca no jornal Explicando por que cansei de cagar regra E decidi mudar tudo Ele saiu no jornal de cueca Quatro fotos do Bob Esponja Que vão fazer você pensar Ei, este não é o Bob Esponja, é o Gilberto Gil O Gilberto Gil, ele parece mais um Lula Molusco, né? Não parece, Bob Esponja Não parece, mano Mano, ele sempre tá velho, né? Galera Vou falar com um coroa aqui na frente que eu não conheço Vou falar que sou filho do Jorge e sobrinho do Serginho Cambalhão Serginho Cambalhão Só passeando, né? Como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo Tranquilão? Tudo de ruim, tá tudo bem, né, cara? Esse é o lema, né? Filho do... O senhor não tá reconhecendo? Filho do Jorge, porra Do Serginho O sobrinho do Serginho Cambalhão Mora aqui na Sequiel Como é que você tá? Tudo bem Família tá boa? Boa Esposa, todo mundo bem As crianças aqui não são mais crianças, né? Estão quantos anos, mais ou menos? Só tem uma filha, cara Só uma menina, né? Tá quantos anos agora? Tá com 20 e 17 Ela é da minha idade, porra Lembro disso Tá tudo bem com o tio, né? Porra, boa demais Vamos dar uma foto pro meu pai aí Ah, mano Meu pai tá morando lá no recreio agora Virou play Cara, mas ele sabe abordar, pessoal É, mano, é falsidade, né? É falsidade Uma garota fala comigo, meus amigos Oi 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 Mano, ela rota Ela rota Ela rota de noite, cara Fora Ai, tadinho Caprícia 20 segundos Tadinho Nenhuma associação de roda grande com Estamos evoluindo Evoluímos Isso a mãe não te acha Isso é bom Mas o problema é deixar o áudio, né? Burro Rapaziada, meus amores Trago novidades aqui pra vocês One Gameplay topou Então essa semana vamos gravar Deixa seu like se você gostou Quer mandar aquele abraço Tamo junto, rapaziada Um beijo do gordo Então, que saudade dessas gravações ao vivo Muito obrigado por ter assistido Porque eu tô todo formal Essas gravações ao vivo é foda Tá ligado? Muito obrigado por ter assistido, meu amor Tamo junto, toca aí E até o próximo Mas ele mudou, não foi uma vez? De mim, né? Foi massa Tchau Tchau Tchau